Fala rapaziada, bom dia, beleza, beleza? Então, tô dando uma caminhadinha aqui, dei uma parada agora aqui, tranquilidade? Então hoje eu vou falar sobre o clima e o tempo, é isso? Então, mas antes disso, vou dar uma moral aí pra alguns amigos meus, tá? É, lembrando que eu não ganho nada com isso não, tá? A vida não é só dinheiro não, a vida também é paixão, é isso? Então tem uns amigos aí, né? Logicamente são meus amigos, é de verdade. Um que tá na Bélgica agora tomando aquela cerveja gelada aí, hein? Manda bem, hein, moleque? Ronaldo Almeida, cara, gente finíssima, meu assessor de tecnologia, o canal Atenção Vascaínos, Flávio Dias, camarada espertíssimo na comunicação, Hermerson Rocha, o homem da montanha, Jean Faísco, o homem de Santa Catarina deve tá frio, hein, Jean? E o garoto Rafael, né? Excelente jornalista e excelente radialista. E a minha amiga Rosane Carota, o meu amigo Luiz Fernando Cariello, o meu amigo Rafael e o meu amigo Roger Rossano Pereira Carota. O cara é bom, hein? Tem aí um probleminha aí, mas eu deixo passar porque é meu parceiro das antigos. Então hoje eu vou falar do tempo e do clima, não é isso? O que que é o tempo? O tempo é determinada situação da atmosfera em determinada hora e lugar do planeta diferente. É isso, esse é o tempo. Beleza? Por exemplo, temos um tempo aqui agora. Estou aqui na cidade do Aço, né? Mas esse tempo que eu acabei de mostrar aí, ele não é o clima da cidade, certo? Ou seja, o clima só pode ser determinado depois de estudos de mais de 40 anos. Beleza, beleza? Então, por exemplo, meu amigo Flávio Dias aí no Rio de Janeiro. O que que determina aí? O Rio de Janeiro é tropical úmido. Então, como é que você determina o clima? Existe um aparelho chamado pluviômetro que você vai analisar a densidade pluviométrica. O que que é a densidade pluviométrica? É a quantidade de chuva. É isso que você tem. Por exemplo, o clima tropical de altitude, ele tem uma média de temperatura de 22 graus. Esse é acima de 500, 800 metros, você já tem aí o clima tropical de altitude. Uma densidade pluviométrica de 1.500 milímetros anuais. Que é essa densidade pluviométrica. É a quantidade de chuva, beleza? Então, aqui você tem o clima tropical de altitude. Por isso que eu tô bem paramentado aqui. Olha a minha indumentária aí. Eu sou igual o Caratinha. Comigo não tem essa parada, não. Esse é Vasco todo dia. Eu não sou vascaíno de ocasião, não. Valeu, rapaziada. Então, hoje a gente fica por aí. O tempo e o clima. Olha aí, Rosane. Você falou que eu não falava de você. Um abração pra você aí. Valeu?